Eu estava com a minha tiroides Ela não estava funcionando E quando eu cheguei no médico Eu estava com hipotireoidismo Então assim, eu cheguei no alto Da enfermidade Que o médico perguntou para mim Como que eu estava andando Porque ele disse assim Você não tem hormônio no corpo Aí eu contei para ele Eu disse assim, olha Eu estou aplicando reflexologia Eu acho que é por isso então Que eu estou andando Ele disse assim, porque paciente Desse nível está internada Eu assim, eu já amei fazer isso Então agora eu estou apaixonada E teve um caso, professora Semana, mês passado Uma cliente minha sofreu um AVC Aí eu fui atender ela em casa Porque ela me chamou Quando eu cheguei lá eu entrei em pânico Porque assim Ela perdeu o lado esquerdo Totalmente o movimento Aí eu fazendo, conversando com ela Tal assim, porque ela estava muito nervosa Ela não aceitava aquela situação dela E eu fui e fiz a massagem A professora eu fiquei tão feliz Que quando eu fui fazer o pé dela Ela já não puxava mais, sabe? Ela já não tinha o reflexo de puxar o pé Aí, pai, eu fiquei assim Super feliz Eu fiquei eufórica Na verdade eu fiquei eufórica Pela ali, o resultado da hora, sabe? Da hora Da hora Da hora Aí eu disse pra ela Fiz a unha dela E ela já assim Ela já voltou a falar Já a língua dela desenvolveu Porque ela estava com a língua toda enrolada E a namorada dela Enfermeira Daí ela chegou e disse Lu, o que que tu fez pra ela? Meu tio não fiz nada Eu só estou fazendo o meu trabalho Valeu